Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre LATAM Visa Infinity, pois é, chegou o meu mais novo cartão da LATAM meu cartão Visa Infinity Personalité, eu pago a unidade desse cartão ou não pago Leandro? e por que ele ficou assim? é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente eu vou deixar aqui o cartão e mostrar para vocês um por um né esse cartão aqui é a primeira versão do cartão que ele veio em alto relevo, então quando ele era personalité dourado ele vinha nesse formato, eu achei muito bonito, na época é um cartão encantador, todo mundo queria ter esse cartão pois era um cartão muito bonito e tinha muito prestígio né, depois eles tiraram o alto relevo e manteve o cartão nesse formato que eu achei muito bonito também, bem parecido porém sem o alto relevo e por fim com a mudança do personalité no formato mais prateado, a marca, então ficou como se fosse metal né LATAM PES Personalité como se fosse prateado, mas o formato de um metal né e a letra Visa Infinity muito bonito por sinal né, e esse símbolo do personalité junto ao cartão eu achei que o cartão ganhou um destaque muito bonito mesmo né, ele ganhou esse destaque aí e ficou desse jeito aí né, o cartão ficou desse jeito, muito bonito por sinal todo mundo tem esse cartão, elogia muito o modelo né, das cores combinando só mesmo ficou diferente se ele fosse, ele ficaria mais bonito né, se fosse na horizontal na vertical a gente não gosta muito desse tipo de cartão no formato vertical, alta renda não é chegado muito a esse perfil de cartões na vertical, no entanto acabou sendo lindo esse cartão o Itaú acertou em cheio esse conceito com essas colocações né, podemos dizer assim junto a junções desse conceito ao cartão LATAM Infinite Personalité, ficou lindíssimo né essa cor preta né, muito bonito demais né, eu sou suspeito a falar tão bonito que é o cartão eu recebi ele, eu fiquei assim encantado né, agora vamos aos benefícios que esse cartão tem pra você veja, bem, o cartão Personalité Visa Infinite, ele permite até 6 adicionais inteiramente grátis é isso que você ouviu, é 6 adicionais inteiramente grátis aos cartões LATAM Visa Infinite Personalité os pontos do cartão nunca expiram junto ao LATAM PES, enquanto o cartão Visa Infinite Personalité estiver ativo tá certo? O cartão isenta anuidade por investimentos ou também por gastos mensais gastando 10 mil reais por mês, isenta 50%, gastando 20 mil reais por mês, isenta 100% anuidade deste cartão o cartão por ser o Visa Infinite e parceiro ao Dragon Pass, te dá 2 acessos gratuitos as salas VIPs do Visa Airport e Companion para o titular e para os 6 adicionais grátis então, é 2x7, porque o titular mais 6, são 2x7 acessos as salas do Dragon Pass, tá certo? o cartão está nas principais carteiras como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay junto às carteiras que o Itaú trabalha, tá certo? Você pode adotar esse cartão também o cartão tem a pontuação de 3,5 pontos para compras internacionais e 2,5 pontos para as compras do dia a dia nacionais o cartão te dá prioridade no check-in de embarque para o titular e um acompanhante tá? Então, se o adicional tiver com esse cartão em mãos, ele pode levar também um acompanhante basta mostrar o cartão para o atendente, né? na recepção que você terá acesso ao embarque prioritário mostrando o cartão LATAM Infinite, tá certo? você tem acesso às salas VIP da LATAM Airlines mostrando esse cartão também basta apresentar o cartão nas salas ilimitadas vezes em São Paulo, Miami, Santiago, Bogotá, Buenos Aires é válido para o titular e um acompanhante, tá? então, o cartão te dá acesso a essas salas VIP da LATAM Airlines, tá ok? o cartão te dá 6 cupons para você pedir upgrade de cabine então, por exemplo, eu tenho esse cartão, eu usei esse ano os 6 cupons eu fui para Lima, eu fui para Bogotá e fui para Cartagena com esse cartão e eu tive aí os 6 acessos que eu pedi, né? através dos cupons, 3 ida e 3 volta eu tive os cupons sendo atendido em cabine executiva ou cabine premium economy, tá? dependendo do voo que você vai estar e é muito fácil de utilizar muito legal esse benefício que o cartão te dá o cartão também tem acesso ao concierge 24 horas que você pode ligar e ser atendido a hora que você ligar é atendido com maestria, tá? você pode usar o cartão e a cada 10 pontos que você ganha desse cartão 1 ponto se qualifica para upgrade ao clube da LATAM e você pode ganhar até 9 mil pontos qualificáveis durante o ano com o cartão, tá? então a cada 10 vale 1 ponto qualificável, no máximo 9 mil pontos se qualifica para upgrade ao clube da LATAM, tá bom? então no máximo 9 mil pontos por ano com o cartão para upgrade ao clube então 9 mil pontos a cada 10 vale 1 ponto qualificável, tá bom? aí tem outros benefícios, por exemplo, 30% de desconto em compra de pontos 10 vezes sem juros, é cliente do clube misturado ao cartão 35% de pontos, transferindo de qualquer parceiro para a LATAM 100 mil pontos no máximo por mês você ganha 35% de bônus então, ou seja, é um benefício sobre outro benefício, né? então, tendo o cartão do clube você faz parte do clube LATAM você paga mensalidade e você tem pontos de outros parceiros e você manda para a LATAM você ganha 100 mil, você ganha 30%, você ganha 35% de bônus na transferência, né? e mais 30% de desconto comprando pontos LATAM se precisar de comprar, tá? aí tem o serviço da Visa, que é o Visa Concierge, proteção de compra, seguro tratado de cheirinho e outros benefícios que o Visa Infinity tem por ser um Visa Infinity da LATAM PES 3 milhões de investimentos também no personalité isenta a anuidade desse cartão, tá? então, 3 milhões ali, você isenta a anuidade e 3 milhões ali, mais os níveis que você pode bater praticamente, você não paga anuidade nem do The One, né? dependendo do nível que você vai estar o nível 5 não paga anuidade nem do The One, tá? os antigos, como eu, estou no nível 3 e quando começou o cartão LATAM não pagava anuidade no nível 2 então, eu continuo não pagando anuidade por estar no nível 3, tá? então, quem tem esse cartão, os antigos não estão pagando anuidade do LATAM e para solicitar esse cartão, Leandro, como que eu faço? gente, para solicitar esse cartão, você precisa ser correntista do personalité não tem outra forma, tem que ser correntista esse cartão está sendo solicitado diretamente no aplicativo do personalité ou você pode falar com o gerente para ver se há a possibilidade de uma intervenção mas ele é orientado a solicitar pelo aplicativo está tendo uma promoção dos pontos, só para que você saiba até 5.9 pontos em compras, tá? durante o período promocional então, você vai ganhar até 5.9 pontos para você aí no cartão, tá bom? você ganha 20 mil pontos bônus se você bater a meta aí de 20, 20, 20, 3 meses consecutivos 20 mil de faturas ou mais você ganha 20 mil pontos bônus na LATAM PES, tá? então, 3 meses pagando 20 mil, 20 mil, 20 mil você ganha 20 mil pontos bônus no seu LATAM PES, tá? e clientes do Clube LATAM PES acumulam até 70% de pontos extras a cada dólar gasto em compras os pontos do cartão nunca expiram, viu? e outros benefícios mais que o cartão tem para você aí gente, este é o Personal IT o novo cartão da LATAM PES é um cartão maravilhoso para quem gosta de viajar com a LATAM e suas parceiras, né? então, quem tem aí o nível Gold, Gold Plus, Platinum, Black, Black Signature tem vantagens sendo cliente do Clube da LATAM, tá? então, quando você adquire o Clube, tem lá a opção do não quem não tem o cartão e quem tem o cartão quem tem o cartão tem mais benefício no Clube, tá certo? pessoal, espero que vocês tenham gostado então a anuidade dele, logicamente que eu não falei é 12 parcelas de 100 reais, 1.200 reais por ano isenta com 3 milhões de investimentos ou 20 mil de gastos mensais ou ligando na central, negociando a anuidade também a gente faz muito isso para isentar a anuidade dos cartões, né? no caso, eu não faço porque eu tenho nível 3 o nível 3 não me cobra anuidade porque eu sou dos clientes antigos ao programa Minhas Vantagens do Curso da LIT, tá bom? pessoal, está aí para vocês um novo cartão Latam Pé chegou chegando aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda vamos para os abraços então? Marcos Matheus, um grande abraço Tiago Santos, um grande abraço Cláudia Rodrigues, um grande abraço Fabiola e Monte aí um grande abraço para vocês, meus queridos saudade de vocês, viu? um abração, fiquem todos com Deus até o próximo vídeo fiquem com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto